Opa! Tô errando por tudo, velho! Ih, eu já tô aqui na pica! Meu Deus, velho! Nossa, é que tem uma impedida! Tá perdido, né? Onde o fim tem nada, e só tomava a luz de cabeça das duas mais levas. Vai, tchau! E assim, o fim tem nada, e só tomava a luz de cabeça Fechou a conexão? Fechou a conexão? Ah, tá longe pra cacete! Pronto, para a conexão, conexão! Oh, já apareceu nada aqui não, cara! Conexão de fora, aguardando a identificação! Agora, já vai! Fechou aqui! Tá aparecendo aí? Olha ele! Tá vendo aí? Fechou aqui! Tá aparecendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo mais ó... Ah, cara! Ah, efe tem t access! Tem tais! Deve ter uma porrada de testemunha Eu vi a conta desse chora menos e ele foi banido também na outra conta dele Falei a ideia que ele foi banido do F4 né E é todo cara, é toda hora esse cara ia chamar de raiz Tem um raiz e o cara ia chamar de su Você viu no chat lá quando eu comecei a falar que ele tava banido? Ele falou tio, não tem nada a ver disso, seu Tati Mas é uma pena que ele está acostumada por água Então não sei Deve ter muito tempo Pode, pode pôr Pode, pode pôr A música é aquela A música é uma colocar um Claro que ele A música é uma colocar um Claro que ele Ah, tomaram o cu Não, não, se chora menos não fez isso Véi Ah, tomaram o cu Nossa Vem que aí, muito do caralho Eu tipo Eu tipo, eu volto pra caralho com ele O cara vem me dar um headshot Vai, quase Olha a cara do caralho É 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 Ah, velho. Oh, você só falou alguma coisa? Se escoqueia, por favor, que eu não tô ouvindo mais o que estão falando. Tá muito alta a música aqui, beleza? Por favor. Eu tô podendo escutar a música sem cantar. I don't feel like you want to write this as well. Aí, agora ele falou que tá muito fofo. Acima que eu só vou ouvir. . 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 Estou na sua tela Você está vendo isso aqui? Speed Hack Shit Engine Isso aqui significa que você é um cara Que usa o programa facilitador Infelizmente Velho, você pode falar para mim O que for Infelizmente Infelizmente Eu não vou ter o que fazer Você me desculpa Entendeu? Mas Speed Hack Speed Hack é uma coisa Speed Hack não é por causa do Shit Engine Speed Hack Vi C2 Vi Eu vi a pasta A pasta ela procura Aquela pesquisa que eu faço Ela vem do C Ela começa pelo C Não Isso daí para mim Entendeu? Já significa que você é um usador de programa Cara Falar para você que você não está usando o programa Não tem como eu não falar isso Eu não entrei em uma ou duas máquinas não Bom Eu estou É aquilo que eu estou vendo É aquilo que eu estou constatando Infelizmente É Vi Eu vi de onde veio a pasta Eu vi de onde veio a pasta Deixa eu entrar Eu vou entrar novamente E eu vou ver essa pasta de novo Tá aqui de novo Tá na boca Voltei na tela que fala Tá carregado Ah pode tirar Ela carregou já Meu Deus Tá legal Desculpa Gostou a massa É O relógio é sempre a mais? Como sempre? Como sempre Beleza Ganada Realmente Realmente Ela está na F Mas ela não mostra para mim No que você está usando esse hack Ela não mostra para mim Qual Qual Não Para mim você pode falar o que for Você pode Não Você pode falar para mim o que for Sim Sim Ele está fechando Não sou eu que estou fechando Ah Foi mal Quando é de novo Você vê Não sou eu que estou fechando Eu to vendo ela. Infelizmente, cara, você vai me desculpar, mas eu não vou retirar o bonde lá. Você pode falar pra mim agora que for. Você até desculpa ele entrar na sua máquina, mas... Beleza? Tá, tá bom. Valeu aí. Smith. O cara é cheater, viu? Eu entrei na máquina dele. Tem o speedhack lá. Gravei. Gravei.